Beleza gente, eu quero ver vocês comigo aí, todo mundo conhece, vamos nessa? Meu coração bate forte com tanta emoção O compasso da desilusão Carente, carente ao seu ouvir E confesso, não sou mais feliz Com seu sabor Eu não me preciso, eu não vou Quem sabe cantar da tristeza, eu sei sua dor Quem sabe, quem sabe cantar da tristeza, eu esqueço a dor Vou por aí, vou por aí Afalhar minhas mágoas E no seu marco Sou feliz Afinal, eu não sou de aço Eu não vou com palhaço Pra me cantar assim, assim Vou por aí Afalhar minhas mágoas E no seu antefaço Sou feliz Afinal, eu não sou de aço Nem com palhaço Nem com palhaço Pra me cantar assim Meu coração Meu coração Bate forte com tanta emoção Marcando O compasso da desilusão Carente, carente ao seu ouvir E confesso, não sou mais feliz E confesso, não sou mais feliz Com seus amores Eu não me preciso, eu não vou Quem sabe cantar da tristeza, eu esqueço a dor Quem sabe, quem sabe cantar da tristeza, eu esqueço a dor Vou por aí Afinal, eu não sou de aço Nem com palhaço Pra me cantar assim, assim Vou por aí Afalhar minhas mágoas E no seu antefaço Sou feliz